O jovem que chora diante da câmera é o principal suspeito de ter atirado e matado Shirley Gonçalves da Silva, de 35 anos. Não fui eu aí, por que quer fazer isso comigo injustamente? Por que você não fala quem foi? Mas eu não sei quem foi, moço, não tem nada a ver com isso, moço, estão fazendo isso comigo injustamente. De acordo com o delegado, ele entrou na casa da família junto com Bruno Teixeira dos Santos. O crime aconteceu na noite de quarta-feira no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. A família voltava de um restaurante quando foi surpreendida pelos dois que estavam na garagem. Um dos criminosos entrou na casa com um homem e o outro ficou do lado de fora com a mãe e os dois filhos. O caçula teria se assustado e corrido em direção ao pai. Shirley tentou pegar a criança e o criminoso disparou duas vezes. Uma das balas acertou a mulher, que morreu na hora. O que você espera agora? Justiça, cara, que está muito difícil. Estou nem aguentando mais. Em casa está difícil. E no serviço hoje eu fiquei o dia todo chorando o tempo todo. Os criminosos levaram R$ 7.800,00 que estavam dentro do guarda-roupa do casal e seria usado para o pagamento de funcionários. Eles também levaram uma moto que estava na garagem. Minutos depois, abandonaram a moto e fugiram correndo. Pedro Henrique foi abordado pela PM e levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelo filho mais velho da vítima. Ele reconheceu o Pedro Henrique, sem dúvida, como um dos autores do crime. Ficou muito chocado, chorou até. Mas na manhã dessa sexta-feira, uma história diferente levantou ainda mais suspeita. Um homem chamado Josué veio aqui no quarto DP de Aparecida de Goiânia para buscar essa moto que tinha sido apreendida. Ele disse que a moto era dele, mas que ele tinha emprestado essa moto para dois amigos e não sabia que eles iam usar a moto para cometer crimes aqui na região. O delegado achou a história um pouco estranha e começou ali a puxar assunto com esse Josué. Acabou descobrindo que o Josué trabalha como cozinheiro num dos restaurantes administrados pelo marido da Shirley, a mulher que morreu na quarta-feira. Com essa história em mãos, o delegado foi ali nos fundos, onde ficam algumas pessoas detidas, para conversar com o homem que estava usando essa moto, a moto do Josué, para cometer crimes. O nome dele é John Lennon. O que o delegado não imaginava é que esse homem, que não tinha nada a ver com a história, acabaria contando o que realmente aconteceu no dia do crime. Esse vídeo mostra John Lennon durante o depoimento. De acordo com ele, Josué Souza Mota, que conhecia toda a rotina da família, foi o mandante do crime. Você conhece o Josué de Souza Mota? Conheço e ensinou. Beleza. O Josué, ele foi funcionário do Sérgio, correto? Correto. Me fala só da fita, como é que foi? Foi assim, ele falou que tinha uma fitinha muito boa ali, de muito dinheiro, só que já tinha os caras certos para pegar. O comparsa de John Lennon está no hospital porque foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia. Ele contou a mesma história e disse que Pedro Henrique e Bruno são mesmo os homens que entraram na casa da família. O Bruno e o Tintinho. Tintinho é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique e o Bruno fizeram a fita lá. A arma era de quem? A arma era da minha caseira, como fui preso. A arma era da outra que estava, não sei. Eram duas armas. Uma você saiu para roubar a caseira e a outra arma saiu com o Bruno, correto? Com o Bruno e o Pedro Henrique, 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 correto? Com o Pedro Henrique, correto?